Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Nunes, eu sou diretor da Vestical Treinamentos, nós somos uma escola profissionalizante e hoje eu gostaria de falar com você que é chaveiro ou está procurando entrar nesse mercado de chaveiro. A gente sabe que as profissões cada dia mais estão em evidência e tudo que você vai fazer na vida é necessário habitidão. Se você tem habitidão de uma forma artesanal, se você gosta de lidar com as mãos, o curso, ou melhor, a profissão de chaveiro, talvez possa te proporcionar. Nós temos esse curso para te oferecer. É um curso rápido, prático e bem objetivo e às vezes a pessoa que vai entrar nesse segmento, a primeira dúvida que tem é quanto eu irei investir para abrir esse negócio. Chaveiro. Talvez aí na sua cidade tenha algum chaveiro, que é aquela casinha amarela que está ali encostadinha. Já imaginou ter uma lojinha pequenininha daquele tamanho? O custo é muito barato. Ou se você quer abrir dentro de uma sala comercial, num lugar mais frequentado, você pode abrir um chaveiro até debaixo de uma escada. Então o local físico é muito restrito, muito pequeno. Você vai ficar livre daqueles grandes aluguéis de funcionários. Enfim, você pode tirar a sua regulamentação através do meio, que você pode abrir até mesmo através da internet sua própria empresa. Então a parte física, ela se torna até mais viável, mais barata e lucrativa. Hoje uma chave, eu vou dizer de centavo, uma chave virgem que você vai comprar lá no fornecedor, vamos colocar aqui mais ou menos 80 centavos. Qualquer cópia de chave hoje no Brasil, a mais barata de todas é 5 reais. Então quantas vezes você ganhou em cima dessa chave? A gente sabe que você vai trabalhar com vários tipos de chave. Eu estou te dando um exemplo. Um exemplo maior ainda. Chave codificada. Chave codificada, hoje praticamente todos os carros novos que saem hoje no mercado, a chave que vai nos veículos, são chave codificada. Uma chave simples de carros populares hoje, você vai ter um custo numa chave dessa. Eu vou colocar um valor independente de onde você esteja me vendo hoje. Você vai pagar em média 50 reais. Exatamente. Num chip, essa média de 50, pode ser um pouco mais? Pode, estou te dando uma média. Você vai vender essa chave depois de pronta, mais ou menos uns 150 a 200 reais. Uma cópia de chave codificada. Quantos por cento que você ganhou em cima dessa chave? Agora se você me disser, ah, eu estou com um carro trancado. Tem como você vir aqui destrancar esse carro? O chaveiro ele vai cobrar pelo deslocamento até o local. E ele vai cobrar também do serviço quando ele chegar lá. Então, para eu ir até aí, um exemplo, é 50 reais. Quando eu chegar aí, eu vou te dar o orçamento, qual o valor que é para abrir esse veículo. Eu não sei qual o veículo que vai estar aí, mas nós vamos te ensinar todas as técnicas para que você possa abrir qualquer veículo independente de marca. Abrir não é tão difícil. O difícil é colocar esse carro para funcionar. Se essa chave sumiu ou a pessoa não tem a segunda chave, aí se torna muito mais dificultoso para nós que somos profissionais. Mas uma vez que eu sou profissional, eu posso cobrar um valor de acordo com aquilo que está no mercado de trabalho. Então, você vai atender seu cliente, ele vai ficar satisfeito e você como profissional vai se sentir seguro em colocar a sua profissão ali em exercício. Então, se você está procurando abrir algo para você lucrativo, o chaveiro talvez possa te atender. Eu só estou te dando aqui algumas diretrizes daquilo que pode te nortear, te lembrar. E é bem interessante que essa profissão não existe esforço físico, não existe uma capacidade intelectual, estudos e etc. Não, não. Qualquer pessoa pode fazer essa profissão, fazer dela uma profissão e ser bem lucrativa. Nós da Vestical Treinamentos, por nós sermos uma escola profissionalizante, nós temos vários cursos a te oferecer. Entre esses vários cursos, nós temos o curso também de chaveiro, do qual nós estamos aqui falando. Nós temos o curso básico, o curso avançado e o curso de codificação de chave. Então, esse segmento é um segmento muito lucrativo. Você pode ter certeza que esse lugar, essa banquinha que eu falei no início, lá da sua cidade, tem vários anos que ela está ali e a pessoa que trabalha está pagando a conta. Então, significa que ela é lucrativa, talvez possa ser também para você. Então, se você está procurando uma nova profissão, talvez o chaveiro possa atender a sua perspectiva. Porque hoje, para abrir um chaveiro, os lucros são grandes e o custo de investimento não é tão alto. Para você abrir um chaveiro hoje, que fique bem montado, de uma forma para você iniciar as suas atividades, fica em média de 5 a 10 mil reais. Ah, 10 é muito? Com 5 você abre, com 8 você abre, depende das ferramentas que você vai ter. Então, se você hoje está aí, talvez você tenha uma motinha, talvez você tenha um carro, talvez você possa desfazer desse bem seu para adquirir um bem lucrativo. Já pensou nisso? Ou até mesmo pegar um empréstimo, pegar um investimento. Enfim, tem várias formas de você estar abrindo o seu próprio negócio. É um custo baixo, que o risco é pequeno, porque depois que você compra essas ferramentas, vamos pensar que não vai dar certo. Você pode também vender essas ferramentas, enfim, não ficar com ela parada. A gente vai observando que a vida, ela vai nos trazendo novas novidades. Talvez esse vídeo que você está vendo, está abrindo a sua mente, abrindo os seus olhos para um segmento lucrativo. Tá bom? Se você quer saber mais sobre isso, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. O prefixo é 62995010160. Eu vou deixar na descrição aqui todas as informações. Tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Tem o nosso site que é completo, que é vesticaltreinamentos.com.br. Você pode falar diretamente comigo. Meu nome é Murilo e vou estar aqui pronto para atender você. Tá joia? Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha, compartilha. Não custa nada também você inscrever nesse canal para que você receba outras orientações de outros cursos também e uma nova oportunidade. Agradeço a você. Que Deus abençoe a sua vida, os seus sonhos e os seus negócios. Um forte abraço do seu professor Murilo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho